Música Precisa a recomissão de inquérito parlamentar, ou de buca, a TNF, com esse problema, a Síria e o Ministério da Saúde. Lhe a Rússia conferência e imprensa terça, né? Banca da oposição, Síria e o Parlamento Nacional, o seu governo, atuari comissão de inquérito parlamentar, o problema, a Síria e o Ministério da Saúde, também atuari com a oposição, o setor de saúde e a situação colapsou, não precisa de inquérito, ou de buca, a TNF, não precisa de solução, ou de resolve. O deputado subscritor, o Ministério da Saúde, relaciona o queixo, foca, a verigua com a bafalta e moro, com o material consumível, e a facilidade de saúde, e o território Timor-Larantoma, e a período full em setembro de 2023, tomei agora, pode dificultar o atendimento no tratamento da mora à Síria, inclui, em relação à incidência à mortalidade e ao Hospital Nacional Guido Valadares. Inquérito no ato do Parlamento Nacional, pode assumir responsabilidade, boato, na situação colapso, não é sistema de saúde, a soro ou em loron. O Parlamento Nacional, a bela e cúmplice, na situação catástrofe, não é acontece o Serviço Nacional de Saúde. Também precisa, a tubuca ratene, não avalia, rode público e esclarecimento ida com a bafalta, sirane, com a bafalta, siranebe, causa, lor e serviço saúde, sai grave, liutã. Antes, nem a plenária, deputado, se bancada, senhora, tem patrocínio, Fernandes, atetem, bancada, governo, apoio, para o inquérito, mas bem, aparte, o inquérito, tem que arrumar o governo anterior. A bancada, o inquérito parlamentar, a bancada CNRT, o inquérito parlamentar, o apoio, e tem que arrumar o problema, vai dar o foco para o problema, no rio de 2020, de maio. O inquérito parlamentar, vai dar o inquérito, no rio de 2020, de maio. Nada, o povo continua preocupando o problema, se a bafante acontece, no setor saúde, também o setor refere, ligue ao emanueiro, não precisa, a atenção séria, o governo. Luciana Amaral, bem-vindo às Simênese. Jamen. A Indonésia faz a experiência do Timor-Leste com a integração da ASEAN. Bapak Shanana, bahwa ada setiap negara ASEAN itu bisa menegosiasikan time frame, bisa menegosiasikan tahapan-tahapan yang akan diselesaikan. Jadi tidak mulai semuanya itu sama itu juga tidak. Tapi ada negosiasi-negosiasi yang harus dilakukan sehingga setiap anggota ASEAN itu akan mengimplementasikan sesuai dengan kesiapan. Yang penting dicatat di sini adalah karena kita punya komitmen politik bekerja sama di bidang ekonomi, kita menyempahkati standar yang sama. Jadi standar itu sama, tetapi pencapaian standar itu akan ada proses negosiasinya juga. Dan dari pengalaman Indonesia adalah kerjasama ekonomi internasional seperti free trade area, itu juga adalah sarana reformasi internal. Jadi melalui FTA itu juga kita melakukan peningkatan di dalam negeri. Tua ir ministra negosio estrangeiro na cooperação ninterina, encontro ne importante tebes, tambah tufai experiência na informação popular ekonomi anjan, ronação nindonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dilma Suzeti, Jemen